Enquanto a galera toda estavam ganhando limite de 50, 100, 150 mil, eu não tinha nenhum limite e depois de uma reclamação, mil e oitocentos. Mil e oitocentos. Depois de três meses com mil e oitocentos, vinte mil. Vinte mil, quarenta mil, sessenta, sessenta, oitenta, oitenta, cento e dez, cento e dez, cento e sessenta e um e novecentos. O C6 Bank, por não ter um gerente na nossa conta, nós só temos o que? O robô, que é o robô para falar com a gente no chat, ou chamar um especialista, um atendimento humano, para passar os nossos problemas. E o fale conosco, arroba o C6 Bank, que é o canal de e-mail do C6 Bank. Pois bem, se o sistema não aumenta o seu limite espontâneo, ou seja, não gera para você limite automático, nós temos que partir para o lado superior, que é o que? Mostrar para o banco quem sou eu. Então, se o banco, por conta própria, não me deu limite, eu tenho alguns caminhos a trilhar. Quais são? Então, eu posso investir um dinheiro no CDB mais cartão de crédito e aumentar o meu limite, o meu poder de compra, atrelando ao investimento do C6 mais o cartão de crédito. Caso eu não tenha, eu posso fazer o que eu acabei de mostrar para vocês, ter os produtos do banco, tag do banco, cartão internacional, o global euro, o global dólar, tag de graça, dependendo da modalidade do cartão, você não paga nada, tag é de graça, o cartão é emitido de graça, adicionais é grátis, né? Colocar em débito automático é importante, né? Ter um investimento ou outro ali é importante também ter no CDB ou em renda fixa, variável, nas ações aí que você pode comprar, né? E usar a conta de forma natural para que o banco reconheça que você precisa de crédito, né? Fez tudo isso e mesmo assim não vem nada, o banco, lógico, ele não vai te dar crédito se você estiver negativado, com risco de crédito, consultas na SPC em excesso, dívidas, a rebelia. Olha, está perfeito, dá para fazer uma solicitação, você vai entrar em contato com o chat e fala, olha, sou cliente de vocês, eu fiz isso hoje, né? Eu fiz isso hoje, pedindo 4 dias de prazo para poder implantar, vamos ver se vai implantar. Alguns colegas aqui do canal falaram que tem empréstimo pessoal, para mim nunca apareceu. E como eu tenho a conta e eu sempre falo dela aqui para vocês, eu acho importante eu ter um empréstimo para eu poder ver sempre a taxa de juros e comparar com os bancos pela qual eu faço vídeos e mostrar para vocês, olha, no Banco Pan está esses juros, no C6 Bank está esse, no NET está esse, no Inter está esse, né? No Nubank está essa taxa. E aí eu entrei em contato com eles, no especialista, e pedi para tentar ver se há possibilidade de implantar empréstimo. Pedindo 4 dias para analisar. E aí, bem, vamos aguardar os 4 dias, semana que vem eu volto e falo, olha, aprovou empréstimo ou não aprovou empréstimo, tá? Se aprovar eu falo, olha, aprovou X valor, o máximo que eles emprestam é 100 mil reais, tá? O máximo que eles emprestam é 100 mil reais. Mas o interessante é saber que a gente tem esse contato com o C6 Bank, pelo menos no chat, eu posso falar com o especialista, eu posso falar pelo e-mail, e eu posso, dependendo da situação, eu vou ligar no 0800, que é o saque, e falar com o saque. Então eu tenho aqui, no próprio cartão, se você olhar atrás do seu cartão, tem lá, faleconosco, arroba c6bank.com.br, que é o e-mail do C6 Bank, o telefone do C6 Bank e o e-mail do C6 Bank. Então eu tenho o saque, eu tenho a ouvidoria, tudo atrás do cartão que o C6 Bank me dá para poder me comunicar com eles, tá? Então existe o contato telefônico, que é o saque, a ouvidoria, e o telefone, o e-mail, que é o faleconosco, arroba c6bank.com.br. E para mim, o C6 Bank, ele disponibilizou esse contato. Se para vocês não aparece o especialista, vai aparecer um robô. Aí com o robô, que é o robote, você vai colocar assim, limite. Então vamos supor que para você não aparece o especialista, não aparece essa opção que eu mostrei. Vai aparecer para você, então, o limite. Você coloca, escreve, limite. Aí ele vai falar, aumento de limite no cartão de crédito, titular, do adicional, tal. Aí você vai falar o quê? Limite titular. E aí ele vai entrar e falar, olha, não aprovado, aprovado. Ok? Então tem essa possibilidade também para quem não aparece o especialista. Mas é bom vocês atualizarem o aplicativo. Deixe atualizado que aí, talvez atualizando, já fica arrumadinho para vocês aí. O meu está na última versão atualizada. Tá? Beleza? Isso que eu estou falando para vocês, são caminhos que vocês podem trilhar. Aqui no canal nós temos membros que tem mais de 200 mil de limite no cartão de crédito. E tem 100 mil de empréstimo pessoal. Aí hoje eu resolvi falar para eles implantarem para mim, para que eu faça a comparação de juros que eles cobram de cliente para cliente. O meu limite é 161 mil. Só que lá atrás, se vocês começarem a voltar aos meus vídeos atrás, vocês vão ver que o meu primeiro limite é zero. Eu fui aprovado a zero limite, ou seja, nenhum limite. Depois de quase um ano usando a conta do C6 Bank, muito lentamente, na verdade, vocês vão perceber que eu tive 1.800 de limite. 1.800. Enquanto a galera toda estava ganhando limite de 50, 100, 150 mil, eu não tinha nenhum limite. E depois de uma reclamação, 1.800. 1.800. Depois de 3 meses com 1.800, 20 mil. 20 mil, 40 mil, 60, 60, 80, 80, 110, 110, 161, 900. Então, quase 3 anos com o C6 Bank, vocês podem ver, quase 3 anos, se eu não me engano, de C6 Bank, essa foi a trajetória que eu tive com eles. Paciência, trabalhando a conta, mas tem que ter paciência. Se você não tiver paciência, querer as coisas, ah, para amanhã, não vai, não é assim. Não é assim. De novo, eu, Leandro, eu via, eu via, logicamente, os pares, os colegas, conseguindo limite, mega limite, 160, 200, 250 e tal, e eu lá atrás. Mas, eu fiquei um ano sem nada com o C6 Bank. Depois que eu fui falar com ele de uma reclamação, que deu certo. O Daniel Herzl, vocês conhecem ele. O Daniel Herzl tinha mil reais de limite. Mil. O Daniel começou a usar a conta, falei, Daniel, usa a conta, cadastra, dá para o automático, faça isso. O Daniel fez isso, isso, isso. O Daniel está com 80 mil no cartão. 80 mil. Para quem tinha mil reais, está com 80 mil. Tem 60 mil de empréstimo. Ele não tinha nada disso. A Marina, a Marina, Marina não tinha nada no C6 Bank, nada. Marina hoje está com 150 mil no cartão de crédito. Então, assim, eu conheço gente, assim, mais gente mesmo que não tinha nada com o C6 Bank. Só que é aquilo. Quem não tem paciência, não vai ter mesmo. Porque eu sou um exemplo para vocês, que estou desde o início com o C6 Bank, eu não tinha nada. Nada. Aí depois entrou aquela jogadinha do CDB, cartão de crédito, coloquei lá na época 10 mil para pegar o Black, Peguei o Black, tirei o dinheiro, pá, aumentou o limite do cartão. Expliquei para vocês. Então, a gente tem que ter paciência, entender direitinho, saber trabalhar, como que funciona esse processo com o C6 Bank. Porque, assim, gente, o banco tem que nos reconhecer. Isso é fato. E hoje, conversando com muitos gerentes, eu acho que eu falei, eu acho que foi o dia, hoje é, foi o dia que eu falei com 10 gerentes de banco diferentes um do outro. Falei com todos. Banco Original, C6 Bank, com a Central. Falei com o BRB, com o Banrisul, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Santander. Eu falei com os 10, acho que com 10 bancos hoje. Até o N26 eu falei hoje com eles. Gente, unânime, unânime. Falei para os membros do Black Card Luxo hoje também. Fiz uma nota para eles. E falando para vocês aqui. Os bancos, a Selic está nas alturas. Tudo vem ao desencontro de liberar crédito. E o que está sendo liberado, os juros estão nas alturas. Você pode pedir um empréstimo aí, vocês vão ver juros de 3,5, 4,5, 12, né? E aí você conversa com todos eles. Leandro, os bancos estão segurando. Então a gente, nesse momento, você não deve ficar tão preocupado com o crédito, nesse momento, porque as coisas estão realmente difíceis. Agora, naqueles clientes que vão ter o crédito liberado, ou estão tendo o crédito liberado, é porque esses caras aí não têm risco para o banco. Porque se você tiver margem de risco, você não terá crédito. Selic está nas alturas. As pessoas estão gastando demais e se endividando demais também. Então, nesse momento, nós temos o quê? Que ter aquela visão da águia. A visão à distância. De saber o momento certo de eu pedir crédito. A visão à distância.